Meu papo canta, espanta, tudo que é mal e ruim É boa, só coisa boa, felicidade sem fim Alegria da alegria, todo mundo maluco Você preguda a Bahia, que é tão lindo, meu amor Excelta com a voz mais alta, o povo do Brasil Queria me abençoar, o bloco tá brincando Meu bloco canta, espanta, tudo que é mal e ruim É boa, só coisa boa, felicidade sem fim Alegria da alegria, todo mundo maluco Você preguda a Bahia, que é tão lindo, meu amor Excelta com a voz mais alta, o povo do Brasil Queria me abençoar, o bloco tá brincando Meu corpo verde, estou, não quero mal e ruim É boa, só coisa boa, felicidade sem fim Alegria da alegria, todo mundo maluco Você preguda a Bahia, que é tão lindo, meu amor Esse salta com a voz mais alta, o povo do Brasil Queria me abençoar, o bloco tá preta, Gil Queria me abençoar, o bloco tá preta, Gil Queria me abençoar, o bloco tá preta, Gil Agora a gente vai falar sobre as dúvidas Os antigos xamãs, eles viam o destino e o futuro Com o formato das dúvidas Algumas dúvidas você pode ir, uma boa coisa A dúvida tem a água da vida E são Vou mudar Pra adivinhar o futuro, né Também se coisas práticas Vai chover, não vai chover Que é o meu coração, vem Não vai chover, não vai chover A dallí, quem vai chover Aouver A dúvida tem a água da página A soothing Nuvens são penúrdias São plumas, plumagens Conforme o vento vai soprando As nuvens formam imagem Figuras de elefante, bebê sorrindo O anjo da pessoa que você mais ama Figuras de elefante, bebê sorrindo O anjo da pessoa que você mais ama Nuvem quando chora, derrama Lágrimas de gotas de água doce E quando está furiosa Dispara raios e relâmpagos Diriação ao som dos trovões Existem a linda, a neblina O nevoeiro, a névoa São nuvens diferentes e imensas Quando o vento não sopra, tem a calmaria E as nuvens parecem estar imóveis No entanto, transfiguram completamente Tudo nasce, vive e morre Tudo nasce, vive e morre Pois essa é a nossa condição Ainda bem que depois do morte Vem a ressurreição Vem a ressurreição Tudo é mistério e a graça divina Das pedras, das nuvens e de nós Seres humanos e desumanos Por nossas escolhas Por nosso destino Enfim é o fim, sem fim Por buracos negros O fim e o fim O principal é o amor Que vem do coração Das pedras, nuvens e átomos E de quem canta essa canção Quem canta, quem canta Ainda mais quando mula do céu Que anjo na roda O anjo na roda O anjo na roda O anjo na roda